Música Presidente da República eleito, Rassoro, Coordenador Plataforma e Entendimento, Rodicolia, Governo, União, Atenção Urgente, Atutrava, Cris Social, Rússimundo. Presidente da República eleito, Jéramos Horta, Rassoro Malu, Rassoro, Coordenador Plataforma e Entendimento, Fretelín, PLP no Cunto, Maria Alcatirri e a Residência Farol. E Rassoro Moutoné, qual é a Coordenador Plataforma, Atutrava, Urgente, Cris Social, Rússimundo, Né Bé-Orin-Loran, foi ameaça para o povo timor-leste de Morís. E dali da tarde, segunda vez, Rassoro, Dr. Maria, nos dar a Coordenador Plataforma, Para continuar a consulta, escolhi a qual é o desafio que a Ita enfrenta, a minha preocupação número uma, que é a liderança nacional, governo, pela TACADALA, na crise social, com a situação mundial, aceita a atenção urgente, beli a impacto, bom, para que a Xira nem mora isso. Lívia Hau, preocupação número uma, que é a Coça Coãzira, que vale a Xira, jovem Xira, e na Xira e sem rua, que a Fere e que a Tua Xira. E tem que arreio em Sá, fera o Lunga Mouto, para a Estrategia, e o Investimento também, de Acliova, e da Né, situação social, situação humanitária. Depois do Aon, a situação séria, com esse desenvolvimento, economia, mas urgente, urgente, a Ré, e também temor sorte, e também temor, e também temor, e também temor, e 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 temor, fundo soberano, que também provoca falta de instabilidade e a raiva com a situação atual difícil. Nunemos, coordenador Plataforma Entendimento, Maria Alcatiri, atentando em tempo na liderança, Tindando-Gremedia, Atosia Itunurresin 5, Nian, Turhamutu, Katuhareba, Futuro, Povunona, Saungidane, Nian. Bom, eu quero não me calhar com a lei da mídia, intencional, também não me calhar, porque tem campanha rotona, tem que buscar ela para o entendimento. Também não me calhar, escolher a lei da mídia. Mais bem, voltar agora ao Simona, presidente eleito, Iné, da Lagoa, e nessa coordenadora Plataforma Entendimento, a Oracic, a Keregona, da Barraga, a Keregona, vamos, irmãos Xadana Guzmão, para ir ter liderança, a mídia 74, 75, tem que turra muito para a tua área, até que bom, hein? Não é na Fatima Couto, mas até que bom. Quanto serviço é muito para o presidente? O dia tem que ser raulado pronto, ou raulado simona. E depois, o rei Loloz, a Maka Atubani, o presidente de Iné, mas vem como encontro-o com o primeiro-ministro, o presidente, mais longe, pronto, a minha cidade, o lia Iné, disse. Sorumuto, o coordenador Plataforma Entendimento, o dar Sorumuto Badaruak, a foi em Jaram Jorta, eleito para presidente da República e a eleição segunda volta, com o PT atual, se festado Francisco Guterres Luolo, Clementino Maia, Giamen.